Eu vou contar uma coisa a vocês aqui, eu fui no dentista, que é a dentista que cuida da minha família, cuida do meu pai, da minha mãe, minha família toda né, já há muitos anos, desde o molequezinho que eu tô nessa dentista, e aí cheguei lá, a conversa vai, a conversa vem, ela falou que tinha um raio X com um dente meu lá de leite, falou, Vitor pra onde você for, o que você fizer, eu tenho o seu raio X com o seu dente de leite aqui ó, me mostrou, rapaz, vocês, né, tem algum profissional, vocês frequentam algum lugar assim há tantos anos, porque meu irmão, há 20 anos, desde que eu tenho 9 anos, há 20 anos eu fui no dentista, falei meu rapaz, é muito tempo, rapaz, surreal viu, enfim, nem exato, dá um cheio de leite, papai, 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 venha, venha Paulo, venha, venha vida, calma, peraí pai, peraí, calma, 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 vem cá, segura aqui, fica aí, dá mão, dá mão, vem, dá mão, dá mão, dá mãozinha aqui, vem, vem, correndo, vem, 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 vai, 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 segura, no 3, vai, e... Bota aqui a cabeça aqui no peito de papaizinho, 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 fazia um cafunézinho pra você dormir, viu, que vai acontecer, que vai acontecer... dá a mão aqui, pai, dá a mão, dá a mão, papaizinho, dá a mão. Cadê a benção de papaizinho para dormir? Aqui, amorzinho. Dá a benção. Benção, papai. Um beijo. Deus te abençoe. Te amo. Te amo, viu? Viu? Viu. Você me ama? Amo. Que tamanho? Grande. Muito grande? É. Qual o tamanho? Grande. Do tamanho do uni? Unicórnio. Univé. Univé. Universo. Univé. Bora, Mimi? Bora. Rapaz, você acredita que eu não ouvi que ela tinha falado unicórnio? Claro que eu tava conversando com ela aqui e tal, eu nem me liguei no unicórnio. Eu tô vendo vocês falando aí. Eu tô amando o unicórnio. 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 Deixorände. Um... Um... É um... Um... Uma... Obrigado.